Um homem de 26 anos foi preso com 130 pinos de cocaína e outras drogas ontelilíquo. É muita droga, hein? 130 pinos de cocaína, não é brincadeira não. Isso foi lá em Além Paraíba, também aqui na Zona da Mata, segundo a Polícia Militar. Foram recebidas denúncias de que o suspeito estava ali fazendo aquela farmacinha, traficando, tranquilinho, como já é conhecido ali o Beco do Açougue. Quando os militares chegaram ao local, dois homens aí começam, aquela correria e apanham a mercadoria e saem correndo, a polícia conseguiu conter aquele que foi preso. Além da cocaína, eles foram ali com 46 porções e 10 tabletes de maconha. Além disso, tinha um celular e R$ 260,00 em dinheiro. Vai trabalhando, vai ali, passa pra um, passa pra outro, vai vendendo, mas quando vê os homens, aí não tem coragem não, meu filho, aí é cair no capinado mesmo, tentar sair correndo, mas nesse caso não deu certo.